Uma viatura da Corregedoria da Polícia Civil foi clonada por milicianos no Rio de Janeiro e o carro era uma cópia perfeita. O veículo foi encontrado no esconderijo de um dos criminosos mais procurados do Estado. A viatura da Polícia Civil parece acima de qualquer suspeita. Além do símbolo da corporação, tem giroflex no teto e até prefixo. Na parte traseira, a sigla CGPOL demonstra a audácia da quadrilha, significa Corregedoria Geral de Polícia, justamente o órgão que investiga os agentes. Mas não se engane, tudo é falso. O carro clonado era usado por um dos criminosos mais procurados do Rio, Danilo Dias Lima, o Tandera. Essa viatura aqui de baixo é a viatura verdadeira. E assim, frente a frente com a falsificada, é que a gente tem a dimensão da qualidade dessa clonagem. A fonte é absolutamente igual e até o número de série da viatura. Ali está 672373 e é absolutamente o mesmo número dessa viatura. A placa utilizada nessa daqui, que era clonada, era uma placa idêntica a essa daqui, só que ao invés de ser azul, era uma placa preta. Os agentes encontraram essa viatura da Polícia Civil clonada no sítio utilizado pelo miliciano localizado em Seropédica. Tandera conseguiu fugir. O segurança de Tandera foi preso. Com ele, a polícia apreendeu um fuzil e uma pistola de fabricação israelense, além de vários carregadores e munição. No armamento, o símbolo que faz referência ao apelido de um dos criminosos mais procurados do Estado. Na semana passada, a Polícia Civil localizou outra residência do miliciano em Santa Cruz, na zona oeste do Rio. O imóvel tinha churrasqueira, piscina e era usado para festas da milícia. Os agentes resgataram uma mulher que seria executada e queimada perto dali. Os criminosos conseguiram fugir. No local, ainda foi apreendido um caderno da contabilidade de Tandera. São anotações sobre armas, granadas, lucros com negócios ilegais e até possíveis pagamentos de propinas a policiais. A gente tem algumas localizações possíveis onde ele possa estar se escondendo. A Polícia Civil ainda está em diligência na busca de prendê-lo e, em breve, a sua prisão vai ser notícia em todos os jornais.